A gente já teve uma reunião na sexta-feira para ajustar essa situação de elenco. Estamos conversando com o Leó Condé todo dia, várias vezes durante o dia. Ele retorna, a gente liberou o grupo no final de semana, os atletas retornam hoje para a gente já iniciar esse trabalho. De CRC e agora é um momento que o mercado ainda está muito ativo. Nós temos, como título no início dos trabalhos e repetido pelo Leó ao longo das entrevistas, a gente sabe que a Série B monta o Paulista e o Paulista monta a CRC. Obviamente a gente sabe que o número de atletas que agora, infelizmente, não tem condição de trabalho é muito grande. A gente acredita que num curto espaço de tempo a gente consiga fazer os encaixes que nós entendemos necessários. Nós ainda sofremos a concorrência de vários clubes. Temos atletas deste grupo do Paulista que nós temos interesse na continuidade, mas isso passa por um processo de negociação. Bom, é só informação geral que eu queria passar para vocês, principalmente essa relação de atletas que terminam o contrato, aqueles que continuam. Não sei se vocês querem que eu cite todos aqui, até para que vocês tenham esses nomes. Nós temos o Thiago Cardoso, é um goleiro que termina o contrato, Marcos Martins termina o contrato, Nailo que termina o contrato, Peri termina o contrato, Mascarenas termina o contrato, William, Jones, Dodô, Danielzinho, Everton Edeno, Wesley, Lelê, Bruno, Moraes e Jamie. E o Gabrielzinho. Esses são os 15 atletas que os contratos se encerram agora, dia 10 de abril. Os atletas que continuam conosco e que têm trabalhado no dia a dia. O João, o Peterson e o Felipe, o Lucas Taylor, o Prínio Carlos, o Caio Luan, o Júlio Vaz e o Léo Gregório, o Jay Sandro, o Valfrido, o Serginho, o Cafu, o Caio Dantas e o Bruno Rocha. Esses são os atletas que têm contrato, em vigor ainda, e que a gente vai, que continuam aqui o trabalho na CLC. Então eu queria, só uma explicação inicial, até para que você já tenha algumas informações, a gente tem reunido em diretoria, para definição de orçamento, e a gente sabe que a CLC, a dificuldade é maior, e a gente precisa fazer essa adequação. Já tivemos uma reunião na sexta-feira, e aí ao longo desses dias, a gente está sempre conversando, seja pessoalmente com um ou com o outro, e também fazemos contatos por telefone, com atletas, com clubes, para que a gente consiga, no mais rápido possível, ter já uma base de CLC à disposição do Léo Guandré, afinal de contas, a nossa estreia é dia 14 de abril. Faleu, a gente sabe que a realidade da CLC é diferente do Campeonato Paulista, mas no Campeonato Paulista, vocês procuraram montar um elenco bastante equilibrado, tanto que foi um dos pontos fortes do Botafogo, porque devido às tantas lesões, o time conseguiu sempre se manter forte. Para a CLC, mais ou menos a mesma ideia, montar um elenco equilibrado, com pelo menos duas peças para cada posição, é mais ou menos essa a ideia que vocês procuram seguir? Bom, precisa ser essa a ideia. Um critério que o Campeonato da CLC tem, que é semelhante ao Paulista, é o número de inscritos. A CLC limita 35 inscrições, sendo 5 atletas sobre 23. A gente precisa ter muito cuidado nessa montagem e procurar fazer isso. E, ao mesmo tempo, procurar também atletas que exerçam mais de uma função para que a gente consiga atletas com um perfil técnico maior para o treinador e até mesmo economicamente. Isso é importante nessa montagem. Então, essa questão desse equilíbrio que você levantou é um fato que a gente está sempre ocupado e temos buscado manter o mesmo procedimento que, na nossa visão, foi um diferencial no nosso trabalho durante o Campeonato Paulista. Leão, vocês poderiam revelar quais os jogadores que não têm contato mais só pelo final do Paulista, só até dia 10 de abril ou ano, que o grupo pretende conversar para ficar? Não, isso aí são conversas... O ideal é que a gente conseguisse manter todos os atletas, mas, orçamentariamente, isso é totalmente inviável. Nós temos feito algumas conversas. Em razão da nossa campanha e em razão dessa movimentação de mercado, certamente os atletas estão sendo procurados por outros clubes, mas a gente tem conversado e explicado para eles a importância do projeto do Botafogo nesse ano, no ano de centenário. E, assim, abrir os nomes a gente ainda não vai abrir porque a gente... Eu acho que isso precisa ser resolvido internamente, primeiro, com eles, né? Independente ou não do que vai acontecer, são atletas que vieram aqui e cumpriram muito bem o trabalho deles, né? Vocês que estão no dia a dia do Botafogo, que conhecem, a gente não teve problema disciplinar com ninguém. A única coisa que nos deixou muito tristes, assim, foi o número de lesão, mas a gente sabe que isso também é do futebol, não foi falha do trabalho de forma alguma. A estrutura oferecida pelo Botafogo é suficiente para que seja feito um bom trabalho e são circunstâncias mesmo da profissão e, ao mesmo tempo, a gente comprova que a montagem do elenco, ela foi boa porque, mesmo com todos os problemas, nós conseguimos chegar a uma segunda fase e perdemos a classificação da forma como todo mundo sabe, né? Então, nós não gostaríamos, neste momento, de expor agora essas negociações, até porque isso atrapalha, vocês sabem bem disso. O Léo, existe um... Sei que você não pode revelar nomes, mas existe por parte desses 15 atletas que têm um contrato vencido agora o interesse, eles manifestaram, que gostariam de continuar no Botafogo. como é que está isso? Porque a gente entende que o projeto tem que ser interessante para eles ficarem, né? Mas tem que ter esse desejo aí também. Como você mesmo falou, provavelmente alguns deles já estão sendo procurados, né? São dados, de repente, até com times da Série B, da Série A, não sei. Como, nesse momento, está esse desejo deles de ficar e o que o Botafogo está oferecendo para eles? Tem essa questão da SA agora também, né? Sim, é... Bom, nós temos um número considerável de atletas em cima do contrato e temos procurado fazer conversas com todos. Alguns atletas emprestados, e aí eu posso até, complementando a resposta anterior, alguns atletas que são emprestados já tiveram, por parte dos seus clubes, o pedido de devolução. No caso, o Mascarenso, o Danielzinho, o Dodô. Uma atleta que dificilmente continuará conosco também é o Bruno Moraes. Então, essas são circunstâncias que a gente pode já passar para vocês. Os demais, a gente tem procurado fazer conversas, eles têm entendido o nosso projeto, mas a gente precisa conciliar projeto, interesse do atleta, questão financeira, né? A continuidade da comissão técnica eu acho que ajuda muito nesse trabalho. Então, assim, estamos otimistas, mas ainda é necessário um tempo para que essas coisas se ajustem. E a gente espera que até o meio dessa semana, o final dessa semana, a gente tenha uma base de time já para que o Léo possa trabalhar pensando na estreia do dia 14. Léo, você falou que depende também do interesse dos atletas. O Tiago Cardoso e o Jones já demonstraram o interesse em continuar no Botafogo, gostaram da cidade, gostaram do clube, tiveram o carinho do terceiro botafoguense. E a diretoria do Botafogo? Gostou também do trabalho desses atletas? São atletas que devem ficar para o campeonato? Nós gostar dos atletas, como eu já disse aqui, nós não tivemos problemas com este grupo. O grupo que respondeu muito bem aos anseios do Botafogo no campeonato paulista. Nosso desejo era de continuar com a mesma equipe. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu diria que a resposta é sim, nós gostamos do trabalho de todos eles. mas eles têm as suas necessidades e nós temos a nossa responsabilidade. Nós não podemos, em nome do profissionalismo, e até em cima desse novo processo que o Botafogo inicia agora, a gente precisa ser coerente com o nosso orçamento. Então, nós precisamos tentar fazer um ajuste primeiro orçamentário, estabelecer definitivamente qual será o nosso orçamento para ver o que a gente pode oferecer para esses atletas com o objetivo de que eles continuem. Essa é a nossa vontade. Mas a gente precisa ter cuidado e caldela para que a gente não extrapole as nossas condições. Léo, você falou que tanto o Cafu quanto o Lucas Taylor, que os jogadores estão emprestados no Tofão, ficam para a CLC, também tem contato até setembro. O Lucas Taylor, quando chegou aqui, ele até tinha manifestado de uma certa forma que no segundo semestre poderia ir para outro clube. Você sabe se algum deles tem alguma proposta ou se eles ficarão realmente para você? Você como está esse passo com esses dois jogadores? Bom, o Cafu, ele existe uma possibilidade ainda, uma questão a ser definida, de uma transferência para o mercado exterior. Uma coisa que nós ainda estamos ajustando, mas só correria no meio do ano. mas nós ainda precisamos acertar essa situação, mas é uma pedra que continuou conosco desde já. Mesmo entendendo o limite de inscrição, a gente entende que há uma margem porque é o número maior de inscrições que a gente poderia perfeitamente iniciar esse trabalho. Até para que a nossa mudança também não seja tão grande. E o Lucas também, até o momento, ele continua conosco, nós não temos informação sobre a saída dele, seja o retorno ao Palmeiras, seja para qualquer outro equipe do futebol brasileiro. Léo, lá atrás, como você chegou aqui no esquerdo do nosso programa, a gente conversou bastante sobre montagem de eleito. Naquela época, você disse que o Botafogo buscaria montar um eleito com jogadores mais jovens, jogadores que ainda estão buscando se firmar no futebol nacional. E foi um perfil que vocês seguiram na montagem de eleito. E também jogadores que não eram viciados em Paulistão, como a gente falou. Esse é o Botafogo entre muitos jogadores que nunca tinham atuado para tomar por aqui, jogadores de diferença. Qual o perfil que vocês vão buscar enquanto atração para montar esse eleito visando a disputa da CSI? Bom, só uma questão aí. Às vezes, entre o que a gente quer e o que a gente consegue, às vezes, vai na distância. De fato, nós tivemos alguns atletas que não jogaram no Paulista, isso gerou até uma certa ansiedade, mas a gente teve muitos atletas também que já jogaram na competição. para uma Série C, a gente precisa entender o caráter da competição, o nível de jogo que é praticado na Série C, mas basicamente o que a gente precisa é de comprometimento, atletas que saibam da importância do ano para o Botafogo, a importância de vestir essa camisa centenária e tradicional. buscar fazer uma mescla de atletas experientes com atletas jovens, respeitar a ideia de jogo do treinador, o critério adotado pelo treinador. É muito importante para que a gente não tenha a formação de uma equipe que não atenda ao que o treinador pensa como jogo. A gente precisa, o mínimo que a gente precisa é respeitar essa situação de montagem de elenco de acordo com o que o treinador quer. E o exemplo é o Planalto Paulista que foi uma montagem feita por todas as pessoas num consenso 100% e isso é impossível, mas numa montagem que todo mundo foi muito de acordo com o que foi feito. E é isso que a gente precisa buscar agora, entender como é a competição, procurar trabalhar para atletas experientes como atletas jovens para que a gente consiga um objetivo ao final aí que é uma das boas. O Leandro, vou até pedir isso que eu vou para os companheiros, mas como a gente está ao vivo, a gente tem um problema de tempo, queria que vocês esclarecessem três pontos, por gentileza. Primeiro, você disse a continuidade da comissão técnica ajuda muito nesse processo, então já está tirando o papel a comissão técnica continua. É isso? Segunda coisa, nós temos 17 dias a partir de hoje para inscrever os atletas que vão estrear com garantia no dia 14. Vocês já têm uma quantidade contratada e para finalizar, da minha parte, Botafogo S.A. Se consolidar um negócio, quem vai montar o time? São vocês ou já é um novo modelo? Tudo isso devido ao curto tempo que vocês têm para este ano. Bom, a primeira pergunta é o Léo encontrado, então a gente acredita na continuidade do trabalho dele, ele não nos trouxe nenhuma situação diferente disso. Com relação ao número de atletas, o tempo é suficiente, porque a inscrição de atleta hoje, principalmente se a gente conseguir a continuidade de alguns atletas, é questão de um dia ou dois. E nós temos muita coisa já conversada, a gente sabe que a gente precisa de dois, três dias para que o registro seja feito. Então, assim, é uma preocupação que a gente tem, é pertinente a sua pergunta, mas nós acreditamos que a gente, com certeza, nós teremos elenco suficiente, não só um time, mas já um elenco para estreia do dia 14. e em relação a S.A., esse processo ainda está tramitando e com relação à montagem de alenco, aqui no Botafogo a gente não tem muito dessa dificuldade. Nós temos pessoas experientes que conhecem a competição, que respeitam a ideia de jogo da comissão técnica e eu acredito que é mais uma soma do que uma divisão. então nós vamos conseguir conciliar perfeitamente essa questão de indicação de atletas, de negociação, a gente já conseguiu fazer isso no Campeonato Paulista, a resposta foi positiva, eu acredito que não há por que mudar nesse momento essa forma de condução dos trabalhos. Leal, só para o professor da minha parte também, em relação até a essa questão do elenco da data de estreia, quando o Botafogo deve ter um elenco fechado, a gente já chega nesse dia 14 com ele praticamente pronto ou com ele pronto ou com ele nesse caminho, como que a gente pode esperar o Botafogo para o dia 14 de abril? Bom, historicamente todas as séries do Campeonato Brasileiro, tanto a Série A, a Série B, a Série C, é normal que no meio da competição alguns ajustes sejam necessários. Como a gente tem um limite de inscrição que é menor do que todas as demais divisões, a Série B são 50 inscrições, a Série C são 30. O ideal é que a gente tivesse todo mundo à disposição, mas entre o que a gente pretende, entre o que a gente busca, o que a gente consegue, às vezes dá uma distância e a gente não consegue fechar elenco. O Paulista mesmo, nós tivemos atletas apresentando dia 20 de novembro, depois dia 1º de dezembro, dia 10 de dezembro, dia 26 de dezembro e dia 3 de janeiro. Então, essa é uma circunstância que pode acontecer também no Campeonato Paulista. A gente está trabalhando diariamente, o final de semana inteiro, para que isso não aconteça. Mas algumas peças, a gente sabe que é natural que a gente talvez demore um pouco a negociação, seja em razão da concorrência, seja basicamente por causa da concorrência, seja até circunstância mesmo, alguma circunstância familiar, mas nós pretendemos ter 80%, 80%, 90% desse elenco já para a estreia. E se isso não acontecer, que a gente tenha aí atletas em condições de fazer o primeiro e o segundo jogo. Diferentemente do Campeonato Paulista da CRB, a CRC é uma semana cheia. então a gente tem 17 dias para o primeiro jogo e já 20 dias, 21 dias para o 22 dias para o segundo jogo. Nos dá um tempo de um ajuste. Nós estamos otimistas, temos trabalhado muito, eu, o presidente Gerson, o Fernando Giofuso, o Oslo Festus, o Luiz, conversando com o Leo Condé, fazendo contatos, alguns já com atletas, agentes, outros clubes, que nesse momento não é só a gente que passa por esse ajuste, todos os clubes no futebol em menor ou maior grau, eles vão estar passando por alguns ajustes e a gente tenta aproveitar esses momentos e trazer atletas que a gente entenda que se encaixem com o nosso perfil. Quando o Leo Condé pretende iniciar os trabalhos, visando o Campeonato Nacional, e com quais jogadores já vai dar início a esse trabalho? Bom, nós temos 14 atletas com o contrato para a continuidade da CSC. O João, o Pedersson, e o Felipe, o Lucas Teigo, o Plínio, o Carlos Henrique, o Caio Juan, o Leo Gregório, o Júlio Vaz, o Jei Sandro, o Serginho, e o Alfredo, e o Caio Dantas, Cafu e Bruno Moraes, Bruno Rocha, perdão. Esses são os atletas que continuam com o contrato. Além disso, a gente tem aqueles atletas que a gente está tentando a continuidade, temos conversado com todos, a gente aguarda algumas definições ainda, e também estamos no mercado em busca de outros atletas para que a gente faça a composição de elenco o mais rápido possível. Justamente sobre esses outros atletas, a gente tem a informação de que Guilherme Garré é um nome que está sendo ventilado, está no posse do seu contratado. Queria que você comentasse sobre esse nome, se é verdade ou não, e também o quanto o Condé participa dessa montagem dessa lista para o elenco da SLC. Eu vou começar pelo final. O Leo tem a participação ativa na formação do elenco, até por uma decisão da diretoria que a gente precisa respeitar a sua ideia de jogo. Então, o Leo, de todas as negociações que a gente tem feito, o Leo está ciente, o Leo, a gente apresenta nomes para ele, ele apresenta nomes para a gente e a gente estabelece um consenso em busca do melhor nome. Em relação ao Guilherme, é uma atleta que a gente conhece sim já há algum tempo, a gente tem algumas conversas nesse sentido, mas ainda não há uma definição.